Acabado! Aqui tá sem! Agora é uma augusta O cabelo dele tava chorando pra me chupar E olha quem tá aqui ó Tá chamando palavrão macho Aqui o irmão louquinhas galera ó Fala com o povo aí É banho de quem? É banho de cor É banho de que? É banho de que? De cor Você tá falando pra mim? Não Foi de pequenininho